Muito desagradável pra gente dar, mas que é preciso ser dada, é que há poucos dias aconteceu mais um caso de maus tratos aos animais. Parece que tá virando moda, né? Dessa vez, a vítima foi um cachorrinho e esse crime aconteceu na cidade de Bonito de Santa Fé, que fica no sertão. O cachorro é esse aí, que vocês estão vendo nas imagens. Gente, esse cachorro, ele teve o órgão genital mutilado por um facão. O crime aconteceu no último dia 11 de dezembro e o cachorro foi resgatado e levado para uma clínica veterinária, teve que passar por cirurgia essa semana e continua internado. Essas imagens que vocês estão vendo é lá na clínica onde o cachorro tá. Esse cachorro, ele vai ter que usar uma sonda até que o ferimento seja cicatrizado. Imagina a dor que esse cachorrinho não deve estar sentindo. Pra urinar, é preciso uma sonda. E aí o suspeito desse crime, ele foi detido. E olha só o que ele disse, olha só o que ele alegou. Ele disse que o cachorro invadiu a casa da sogra dele, que tem 80 anos. Ora, pra um cachorro entrar na casa da sogra dele, a porta tinha que estar aberta, né? Porque cachorro não bate na porta pra entrar. E aí, segundo ele, ainda segundo ele, o animal tava cruzando com uma fêmea, uma cachorra. E ele se revoltou com isso. Pegou o facão e feriu o cachorro. E aí eu pergunto pro pessoal de casa, quem é mais animal aí nessa história? Porque o cachorro, ele tava só seguindo o instinto dele. O instinto de reprodução. E ali onde a cachorra fosse, ele ia atrás. Agora, o homem não. O homem tem plena consciência dos atos dele. E fazer uma crueldade dessa, era só colocar o cachorro pra fora? Tinha que pegar um facão e fazer essa maldade? Eu acho um absurdo. Qualquer ato de covardia me revolta. E aí, pelo menos nesse caso aí que nós estamos mostrando, o homem foi detido. Porque a gente ainda não tem notícia do que aconteceu lá em Campina Grande, lá em Queimadas, aliás, que é pertinho de Campina Grande, nem o que aconteceu lá em Itabaiana. A gente só sabe é que a lei é muito mansa. É muito mansa com quem comete esse tipo de crime. Olha, a polícia prendeu um homem que tava forajado.